Representando Odin na Terra, Ilda reuniu sete novos guerreiros deuses que usam as lendárias armaduras divinas em nome do deus de Asgard do Norte Europeu. Então, o que acontece neste exato momento é um ataque feroz para acabar com o santuário. A ambição de Saga foi esmagada, mas a paz foi passageira. Aldebaran de Touro foi atacado por um indivíduo desconhecido. E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Saori Kilo. Esse guerreiro deus apresentou-se como Shido de Mizar, da Estrela Zeta, e declarou uma guerra contra Atena. Ilda era representante de Odin, deus de Asgard e senhor dos guerreiros deuses na Terra. Ela estava tomada pelo desejo de governar o mundo no lugar de Atena. Sei e os outros foram para Asgard com Atena. Lá, Ioga salvou Freya, a irmã mais nova de Ilda, que revelou a terrível verdade. O coração de Ilda havia sido corrompido pelo mal através das mãos de outro. Se o anel de Nibelungo não fosse removido de seu dedo, e se a maldição não fosse desfeita, todo o gelo que cobre os polos Norte e Sul, antes mantidos no lugar pelas preces da própria Ilda, derreteria, inundando o mundo completamente. Atena usou seu cosmo para tentar evitar a catástrofe, mas somente conseguiu manter o gelo por menos de meio-dia até o pôr do sol. Enquanto corriam para salvar Ilda da maldição do Nibelungo, Seiya, Ioga e os demais cavaleiros foram forçados a combater os lendários sete guerreiros deuses de Odin. E, mais uma vez, outra grande batalha estava por acontecer.